Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Aqui também estamos bem. Glória a Deus, né? Vou fazer o geplante daquela fauna, né? Que eu ganhei. Que olha isso, gente. Ó. Divina, né? Junto com essa mocinha aqui, ó. Será que dá certo? Será? Tá? Vamos ver, vamos acompanhar comigo. Olha que linda. Ó. Maravilhosa. Então, nós vamos fazer o geplante maravilhoso. Essa beleza aqui, gente. Olha isso. Olha que espetáculo, né? Mas eu vou fazer. Sabe por quê, gente? Tô com medo de mexer com ela. Olha o tanto de esfagno que eu tirei dela. Ela só tinha esfagno. Eu adiantei o vídeo um pouquinho, pra que não fica muito longo. Deixa eu... Nossa, morrendo de medo. Olha isso daqui, gente, ó. Quer ver? Olha isso, ó. Ó. Isso daqui tudo de esfagno. Então, não tinha uma pedrinha. É muito bom, é... Para agricultores, para quem tem orquidário grande. Orquidário caseiro não rola, gente. Não... Pra mim, não dá. E eu vou mostrar pra vocês porque que não dá. Eu reguei ela uma vez. Tem um mês que eu ganhei ela. E eu reguei ela uma vez. Então, pra mim, não dá. Por quê? E eu vou falar pra vocês aqui. Tá vendo a cor dessas raízes aqui? Isso daqui é umidade. Muita água. E eu não reguei. Mas, o esfagno, ele tá tão molhado, que eu não fiz. Mas, se eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. E eu reguei ela uma vez. Em um mês. Então, pra quem tem um orquidário caseiro e ela não foi lá pra fora ainda, eu não posso deixar. Agora, olha a grossura dessas raízes. Gente, mas é linda. Mas, ela tá precisando de pegar mais sol nas raízes. Sol filtrado, hein, pessoal. E aqui, eu vou colocar ela aqui. Então, aqui, eu vou abaixar pra vocês me acompanhar aqui, tá, gente? Olha só. Aqui, eu já tenho alguma coisa que eu coloquei aqui, porque a gente tem que colocar tudo pertinho. Não é verdade? Tem que colocar tudo pertinho aqui, pra depois não ter que ficar saindo. Olha só. Eu vou colocar ela aqui. Desse jeito aqui, ó. Viradinha pra cá, tá? Viradinha pra cá. Gente, eu falei que eu não ia mais colocar isopor. Mas, aqui, é grande. Vai ficar muito pesado. Aí, eu vou colocar esse isopor. Mas, eu não vou mais usar isopor. É a última vez que eu vou usar isopor. A gente sabe que o isopor, ele não faz bem, né? Pro nosso planeta, ele não dissolve, né, gente? Mas, como aqui vai ficar muito grande e muito pesado, aquelas que já tem isopor. Isopor, quando eu for trocar, eu vou tirar. E, aqui, eu vou colocar, ó, uns pedaços de... Ah, aqui, antes, sabe o que que eu quero colocar aqui antes, gente? Como esse... Esse esfagno que vem nela não tem nada, porque eu vi aqui, tinha granulado aqui. Então, ela não tem um bichinho. Aqui, ó, pra me dar uma umidade pra ela, eu não quero que fique só água aqui no fundo. Porque, se você ver, aqui tem um dedinho, ó. Pra ficar uma umidade. Então, eu vou colocar aqui, tá, gente? Ó, como eu não quero água, eu só quero uma umidade aqui dentro. E, eu vou colocar aqui, ó, pra ficar uma umidade aqui dentro, tá? Ó, desse jeitinho aqui, assim, ó. Desse jeitinho. E, aqui embaixo, bem aqui, eu quero colocar essa moça aqui. Olha, que linda. Eu quero colocar essa moça aqui, ó. Bem aqui. Do jeito que aqui não pega na folha dela, que eu não quero que queima. Deixa eu ver se pra cá vai ficar um pouco melhor. Mas, aqui, eu quero que ela fica penduradinha, tá, gente? Ó. Eu quero que ela fica penduradinha. Então, vai ser assim, tá? E, aqui, é, aqui talvez nem precise de eu colocar. Ainda bem, acho que eu não preciso de eu colocar o isopor, não. Aqui, eu vou colocar uns cacos de telha. Telha, tá, gente? Telha, telha. Lavei tudo, esfreguei tudo. Telha mesmo, tá? Ó, aqui. E mais esse aqui. Ai, que bom. Então, eu não vou mais colocar isopor, que aqui vai dar altura. Então, esse daqui eu já vou descartar. Aqui, eu quero colocar uma camada de carvão. Carvão. Gente, carvão que não foi usado, tá? Carvão limpinho. Lavei o carvão também. Lavei tudo. A gente sabe que o carvão, ele é bom, né? Ó, uma camadinha de carvão. E aqui, eu vou colocar uma camadinha de pedra misturada com carvão. Também, lavei todas as pedras com detergente. Lavei tudo, tá, pessoal? A gente sabe que essas mocinhas nossas, elas são assim, bem delicadinhas, né? E se elas não forem bem cuidadas, pode ter certeza que não vai dar certo, né, gente? Então, aqui, ó. Aqui, eu vou pegar, eu vou colocar minha mocinha aqui, ó. Eu já deixei um arame aqui, que é pra depois eu não machucar a raiz, ó. Aqui, eu vou pegar ela aqui, ó. Vou passar ela aqui pra dentro, ó. Aqui. Aqui. Vou passar ela pra dentro aqui. Aqui, eu vou acomodar as raízes, tá, pessoal? Ó. Acomodar as raízes. Vou xadar um pouquinho pra cá. Ó. Vou tirar essa folha daqui do arame também, ó. Eu quero acomodar as raízes aqui, ó. Pra elas ficarem bem acomodadas aqui. Gente, sem machucar raízes, tá? Ó. Ó. Aí, aqui, a gente vai arrumando ela aqui embaixo, que ela vai deitando, ó. Por si só, ela vai deitando. A gente vai puxando as raízes aqui, ó. E sozinha, ela vai deitando. Porque eu quero que essas raízes aqui peguem só o filtrado. Ó. Aí, agora, eu vou colocando pedra. Aqui atrás da suculenta. Aí, agora, eu vou completar com pedra. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de esfagno aqui embaixo. Esse esfagno não é o dela, não, tá? Esse esfagno aqui é que eu tinha preparado. O dela eu coloquei no fundo. Mais um pouquinho de esfagno aqui, ó. Isso aqui é pra dar uma umidade legal nela, tá, gente? Ó. Deixa eu ver se eu passo essa folha aqui também pra cá, ó. Porque eu não quero essa folha queimando aqui, não, tá? Ó. Aí, pronto. Era isso aqui que eu queria, gente, ó. Porque aqui ela vai ficar pra ela caminhar bastante aqui, ó. Tá? Eu venho com mais pedra. Ó. Mais pedra. Coloco aqui, ó. Aí, agora, aqui, eu vou ver se eu tenho aqui um palito. Eu gosto de deixar tudo pertinho? Ó. Aí, esse daqui, ó, eu vou atravessar. Ele vai aparecer aqui pra vocês, tá? Só raízes, tá, gente? Somente raízes. Puxar um pouquinho pra cá. Ó. Somente raízes que nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou enfiar aqui. Não vou pegar as raízes aqui em cima. Eu vou atravessar ela aqui, ó. E vou pegar ela aqui, ó. Ó. Agora eu vou... Olha só. Olha que legal. Aí, eu já deixei o alicate aqui. Gente, eu começo a mexer com spagno, vocês já sabem, né? Como que é. Olha só, gente, ó. Vou deixar aqui pertinho pra vocês verem. Apareceu aqui do outro lado. Ó. Aí, aqui, eu completo. Ó. Aqui atrás, eu vou colocar umas pedrinhas. Posso colocar uns spagno aqui, ó. Olha só. Aqui. Pra que mantenha a umidade no vaso de suculenta. Aqui eu vou colocar também um pouquinho de spagno. Aqui vocês podem ver que ela ficou alta. Ó. Ela ficou alta. Então, aqui, ela vai ter aqui, ó. Uns quatro dedos até ela chegar aqui na beirada. Perdão, gente. E eu lavei o spagno, né? Perdão. De novo. Aí. Gente, vocês têm alergia de alguma coisa? Deixa pra mim aí nos comentários. Ó. Vou encher minha tampinha. Vou colocar ela bem aqui, ó. Perto do risoma. Quando eu replanto, vocês sabem que eu dou uma caprichada, né? Mas é só quando eu replanto também, gente. Ó. Bem perto aqui do risoma. Lembrando, pessoal, que o risoma dela tá livre, tá? Aí, aqui, agora, eu vou colocar aqui, ó. Embaixo dela aqui, ó. Ó. E eu posso colocar, sabe por quê? Porque o bocache, ele não queima raízes, tá, gente? Ó. Aí, agora, eu coloco mais um pouquinho de spagno aqui. Que é pra cobrir todinho o adubo. Né? Ó. E aqui, eu ponho um pouquinho de pedra, só pra dar uma segurada aqui, porque os passarinhos vêm tirar o meu spagno aqui, pra fazer em mim. Olha só, gente. E aqui, eu coloco um pouquinho de canela. Que é pra cuidar das raízes dela, né? Porque ela tá meio, ó. Um pouquinho de canela. Pouca coisa, tá, gente? Todo replante, eu ponho um pouco de canela. Todo, todo, todo replante. Ó. Olha só, pra vocês verem, gente. Eu vou erguer aqui a haste dela. Olha esse replante aqui, pessoal. Olha que coisa linda que ficou. Ó, tá vendo, ó. Aqui, ó. Na frente da, aqui, ó. Ela vai ter uns quatro dedos até a folha dela sair pra fora do vaso. Olha que legal. Tá vendo? Então, esse replante, gente, é maravilhoso, porque ele vai aqui, ó, segurar um pouco de água aqui, e ele vai dar aquela umidade legal, né? Muito legal. Esse arame eu vou deixar aqui, ó. Eu vou passar ele aqui em volta, que é pra ele não cair, porque eu quero que ele segura a haste floral, ó. Aí, ó. Eu quero que ele segura a haste floral dela, tá bom? Então, agora, vamos levantar aqui, pra gente dar tchau, né, gente? Pra gente dar tchau, ó. Olha só que coisa linda que ficou, ó. Não ficou? Pra verdade, ó. A haste dela não foi mexida. Tá vendo, ó? Olha que coisa mais espetacular que ficou. Ah, gostaram, né? Ah, eu também gostei. Adorei. Gente, um beijo. Fiquem todos com Deus. Até qualquer hora. Beijo grande.